Ontem Lembro de ter dado like naquela boca Eu tô beijando todo mundo Pra ver se eu encontro minha jubela Não é que eu seja um vagabundo É que a saudade quando bate desespera Se alguém viu a gente lembra Avisa que eu pago recompensa Ontem eu passei da conta Ainda nem sei como eu cheguei em casa Fui pro mar de favela E só lembro que eu beijei uma mina gata Nem sei o seu nome, nem o telefone Eu tava dovidrado, nem peguei o arroba Só lembro de ter dado like naquela boca Eu tô beijando todo mundo Pra ver se eu encontro meu jubela Não é que eu seja um vagabundo É que a saudade quando bate desespera Se alguém viu a gente lembra Avisa que eu pago recompensa Eu tô beijando todo mundo Pra ver se eu encontro meu jubela Não é que eu seja um vagabundo É que a saudade quando bate desespera Se alguém viu a gente lembra Se alguém viu a gente lembra Se alguém viu a gente lembra Avisa que eu pago Avisa que eu pago Avisa que eu pago Me pago essa Eu tô abençoando Se alguém me pago Se alguém me pago Eu tô abençoado Eu tô abençoado Eu tô abençoado